E assim, como tantas vezes, como sempre, foi uma bênção, né? Deus não, claro, não fez nem menos, né? Pelo contrário, o Senhor, ele se a cada vez, no impacto que a gente não sofreu, porque a gente mais ainda, né? E o Ellison foi com a gente, né, Ellison? Glória a Deus! E assim, tá apaixonadinho, viu, pastor? Só que essa vez criança agora, tá? Já vai escalar, vai ver demais para o nosso ministério infantil, tá, gente? Glória a Deus! Aleluia, né? E assim, o Senhor vai trazendo mais ainda, né? E a Lucinete também foi, o Adriano também foi, o Fernando também foi E assim, né, todo mundo volta apaixonado, né? Tivemos ali 71 crianças e Deus operou, né? Como diz o pastor, sem anestesia, mas com muito amor, né? Crianças, como sempre, assim, se olham para os lares e veem realmente os lares, assim, destruídos mesmo, né? Com muita separação, tivemos esse final de semana, Carlos, assim, Nossa, o Adriano teve uma direção lá, ontem, de chamar os filhos que têm pais separados ou que estão em processo de separação Gente, assim, quase que a metade das crianças foram lá na frente, né? Pais separados e estão em processo de separação E isso, assim, traz o trago do coração a uma criança tão grande, né? Ali é realmente uma porta de entrada Onde Satanás é perpetrado mesmo, que é uma família dessas crianças E, mas, graças a Deus, como pensa, né? Nenhum acontecimento, assim, é, grato, assim, né? De cheiro da cabeça, um médico, um sistema de cara, nada, 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 né? E, no final, os caras pediram ficar, né? Para continuar lá E, graças a Deus por mim, são uma bênção E, certamente, quem tem o nosso corpo, né? De mulheres, graças a Deus Parece que está atrasado, né? Porque parece que vai ser a terceira semana Mas, não é não Sexta-feira agora É a segunda, sexta de maio, né? Nós vamos ter a nossa rede E você vai vir aí convidada a estar conosco, né? É ver o que tem o nome de Jesus A gente vai agora aqui, então É, que mais? Eu já queria, eu posso? Viu? Já viu? Já posso, foi a tua oportunidade? Hã? Então, tá Então, eu queria, assim Todas as mães que estão aqui hoje Queria que as mães ficassem de pé Por favor Todas as mães Eu sei que todas as mulheres acabam sendo mães espirituais, né? Mas eu queria hoje, assim, de uma forma, assim, muito especial Mães mesmo, mães biológicas, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de 1 Coríntios, capítulo 13 Eu não quero excluir nenhum homem, viu, pastor? Nem da igreja Mas coração de mãe é um coração, assim, tão cheio de amor Não é verdade? Não do coração do pai, ou seja Mas o amor de mãe É um amorzinho especial, não é? Que tem um segredo, assim, todo especial Que nós aí um dia vamos descobrir, né? Talvez um dia da glória, né? A gente descubra Que toque especial é esse Que Deus deu, né? Para o coração de mãe Para ter um amor tão especial no coração, né? Então eu queria ler com vocês, mulheres 1 Coríntios, capítulo 13 Queria que você acompanhasse Juntamente comigo, né? Esse capítulo de Coríntios Que diz assim E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho Sobre modo excelente Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor Serei como bronze que soa Ou como símbolo que retina Ainda que eu tenha o domo de profetizar E conheça todos os mistérios E toda ciência Ainda que eu tenha tamanha fé A ponto de se transportar monte Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens Entre os pobres E ainda que eu entregue o meu próprio corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso me aproveitará O amor é paciente, né, mãe? O amor é benigno O amor não há de ciúmes Não se umpuna Não se soberbete Não se conduz Incomplementemente Não procura os seus interesses Não se exaspera Não se resente do mal Não se alegra com a justiça Mas regozija-se com a verdade O amor, né, mãe? Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor jamais acaba Mas havendo profecias Desaparecerão Havendo línguas Cessarão Havendo ciência passará Porque em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando porém vier O que é perfeito Então O que é em parte Será ameaçado Quando eu era menina Vamos falar pra vocês, né? Quando eu era menina Eu falava como menina Sentia como menina Pensava como menina Quando cheguei Quando cheguei a ser mulher Desistir das coisas próprias Menina Porque agora Vemos como um espelho Ouve escuramente Então veremos Passo a casa Agora Conheço em parte Então conhecerei Como também sou conhecido Agora, pois Permanecem a fé A esperança E o amor Estes três Porém O maior destes É o amor Vamos repetir juntos De amor Não precisar muito Né? O Senhor foi lá e colocou mais O Senhor foi lá e colocou mais E o Senhor coloca mais e mais Todos os dias O Senhor coloca amor O Senhor coloca paciência O Senhor coloca sabedoria O Senhor coloca estratégias Nos nossos corações Para que nós possamos Educar os nossos filhos Então hoje Graças a Deus Temos o privilégio De ter tido um dia separado Para ser comemorado Dia das mães E eu quero que nessa noite Você receba esse amor No seu coração Eu quero te dizer algo Que pode ser sim A coisa mais simples Que você fizer Dentro da sua casa Pode ser um miojo Pode ser a preparação De um miojo Puro Sem nada Pode ser um copo d'água Que você levar No controle Para o seu filho E quando ele fala Mãe Pega um copo de água Para mim O mais simples Eu quero te dizer Que você coloque amor Nesse simples Que você quiser Coloque amor Nesse simples Mesmo que você esteja Cansado Mesmo que você esteja Com vontade de chutar O pau da barraca Mesmo que você tem dias Que quer colocar o sustento De disciplina Mandar colocou isso Para nadrar na boca dele De tanto que eles falam Te chamo de Dê Mesmo assim O simples Um copo de água Para ele Para ele com muita graça Com muita graça de Deus Com muito amor E você vai ter E você vai ver Em nome de Jesus E continue nos sustentando Dia após dia Para que possamos ser A cada manhã Mães Segundo o coração do Senhor Amém Em nome de Jesus O pessoal O pessoal vai fazer uma homenagem E vocês merecem Merecem o ouvido A Carinha e o Guilherme Vão representar os filhos De vocês Todos E vão deixar um recadinho Da nossa igreja Para vocês E eu estava aqui Dessegolhando Alguns de vocês Pensando sobre isso Hoje Até mandei isso Para minha cérebro Que eu acho Que vocês Mães Vocês fazem Tão claramente O papel que Jesus fez De dar vida Por outros Vocês fazem O que Jesus fez O tempo todo Desde que o filho De vocês Chega para vocês Seja saindo da barriga Seja vindo de algum lugar Vocês fazem isso Vocês dão A vida E amor Por outros E esse é o exemplo Que Jesus nos deixou Então a gente quer Alucar a vocês Porque a Maria diz Que aquele que é um calmo Que aquele que é um calmo Quer dizer Que aquele que é um calmo Sabe quem eu sou E anjo Que eu sou Perfeita Mãe Quer dizer Carinho Mãe Quer dizer Estima Seu destino Seu destino Seu destino Ante Alucar Fale Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Pai, você também cresce, Pai, você é tudo de novo, Pai, você é tão bonita, Pai, o amor da minha vida, Pai, o dia é melhor a vida, E te agradeço, Pai, você também cresce, 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 Pai Amém. Pai, eu te deixo mais Pai, eu te deixo mais Você não tem tempo, mãe Você é puro de tomar Você é o que trabalha Amor a minha vida, pai Minha melhor vida Pai, eu te conheço, te lembro Pai, eu te deixo mais Pai, eu te deixo mais Melhor exemplo de mulher Mãe, você é pra mim É o melhor exemplo de mãe Mãe, você é pra mim Senhor, nós te agradecemos Por essas pessoas Que estão aqui, essas mães Assim, eu não estava preparado Para mais Que pensam, Senhor Poder morar e abençoar essas mães Hoje não tem privilégio de me arrancar O Senhor já levou Mas eu tenho, Senhor Essas mães que o Senhor deu Mães espirituais Minha sogra Que era abençoada Um esposo Nossa pastora E tantas mães O Senhor desabedoriza Quero continuar nos abençoando Os filhos, membros Os filhos espirituais Que o Senhor tem dado Sim, Senhor Tem essas mães espirituais Que são toda mulher Que está aqui Algorou Aquelas mães Que adotaram ele De fé Oh, Senhor Derrama Derrama Não só hoje Mas Nós podemos orar ela Todos os dias Livra-se Os filhos da desobediência A maldição, Senhor De não escutar as mães Não só esse dia Orar, Senhor Mas Todo dia É dia de honrar as mães Em nome de Jesus Cristo Nós oramos E colocamos isso tudo Diante do Senhor Aleluia Que lindo Como eles podem se sentar Algumas situações aqui Estão interessantes Eu não sei o que você vai fazer Nessa cestinha Mas As crianças na sala As crianças na sala As crianças Bota essa linha Que a sua mãe não vê Aí você vai levar Um bom bom Para a sua casa Para a sua mãe Tá bom? Porque a sua mãe é outra pessoa Que te criou Na falta dela Talvez a tia Talvez a avó Não é? Amém? Então Que coisa interessante Que coisa interessante Pessoas Que as mães Não estão mais aqui Por causa da minha esposa Substituiu A mãe dela Para a minha mãe Marcilena Né Marcilena? O que mais o que? Né? Bruno falou Né? É tão interessante isso Essa questão Do coração da terra Né? E aí